Fala pessoal, tudo bom? Trevor aqui com mais um vídeo para o canal Relógio Sem Fronteiras. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando e que hoje então vai estar comigo enquanto eu faço o unboxing aqui do meu primeiro Seiko. É uma marca que realmente tem uma presença muito grande, tanto aqui no Brasil como no exterior. E pelo que eu via nos últimos tempos, nos últimos anos, aqui no Brasil realmente a demanda, a popularidade da Seiko cresceu muito, não somente com as pessoas que já são fãs da marca, mas está começando a entrar em outro patamar. Os relógios da Seiko realmente sendo reconhecidos pela fantástica construção maquinária que tem. Então eu acredito que o Grand Seiko é responsável por essa demanda que vem crescendo e eu sou muito feliz agora de poder adicionar um Seiko na minha coleção. Queria agradecer também ao pessoal da Gold5 no Shopping Adorado aqui em São Paulo, especialmente a Meire, que deu um atendimento sensacional. Eu já havia conversado com ela sobre o relógio, eles não tinham. E aí quando eles conseguiram um exemplar só na loja deles, ela entrou em contato direto comigo. Então muito obrigado, Meire. E vou deixar o contato aqui, pessoal, porque se você está procurando Seiko, Orient, Casio, realmente acho que é um dos melhores lugares para considerar. A variedade e os preços são sensacionais. Então é isso, pessoal. Vou abrir aqui então, vamos começar. Estou ansioso aqui para ver o meu Seiko. Aqui é o número de série, dá para ver, S-R-P-D, 21-B-1. Esse B-1 aí me informaram então que é porque foi fabricado aqui no Brasil, né? As peças são importadas, mas a fabricação vem realizada no Brasil. Se aqui fosse um P, tem P-1 que acho que é Filipinas, K-1 é a China. Então dependendo desse código aqui, ele indica onde o relógio é fabricado, né? Então esse aqui, fabricado no Brasil. Aqui a garantia. Já o cartãozinho preenchido, tudo direitinho, né? Em vários idiomas, depois eu quero ler. Essa aqui, então, né? Essa edição limitada que fizeram do Save the Oceans. Deixa eu tirar aqui. Aqui dentro também, aqui está o manual. Desculpa, o manual sim vem em vários idiomas, né? Depois eu preciso ler isso aqui direitinho. Só para começar a me familiarizar com o relógio. Porque, como eu falei, meu primeiro Seiko. E aqui, pessoal, então... Vou abrir ele aqui. Lentinho, essa espuminha eu gostei. Meia dura, mas não tem problema. Aqui o relógio. Eu já fiz a medição do pulso, então, já retirei os zeros excedentes. Deixei separadinho aqui. E aqui está o Seiko. Realmente, o que me atraiu nesse relógio foi esse azul, essa tonalidade de azul que deixou. Achei sensacional essa tonalidade de azul. Eu sou fã de relógio azul. Sempre curti a fabricação do Turtle Case. Então, realmente, dois grandes elementos aí que eu posso estar feliz de ter na coleção. E a construção desse relógio eu achei sensacional. Acho muito boa. Pelos outros Seikos que eu vi, o bezel, ele realmente não tinha uma construção tão boa quanto esse. Esse detalhamento, essa textura e o fato que não tem quase nenhum espaço, nenhum gap entre o case do relógio, o corpo do relógio e o bezel, eu achei sensacional. Então, a movimentação, dá para escutar aí. Super positivo, super fácil, suave de realizar, bem centralizado. Então, acho muito legal a coroa aqui no 4 o'clock. Gosto de coisas assim que estejam off-center e realmente acho que cria uma linha muito bacana, muito bem dinâmica, bem compatível aqui com o Turtle Case. Essa linha é tão suave. Eu acho que realmente se fosse no 3 o'clock, ia quebrar muito a linha. Então, o fato que ela é lateral, em ângulo assim, achei sensacional, né? E realmente, esse bezel, a construção... Vamos ver aqui, pessoal, que eu vou ter que tirar o plastiquinho. Vamos ver. Ó, novinho o relógio, hein? Agora sim. Agora sim. Ó, outra coisa. Estou com uma luz aqui do lado. Realmente sensacional. A profundidade, o tom de azul que tem esse relógio, né? E vou colocar aqui pertinho para mostrar realmente o bezel, a profundidade dos números, a clareza dos pontos, né? Esse no 12 o'clock é protegido com vidro também, vidro também, desculpa. Vamos ver aqui, Seiko Prospex. Essa aqui é a referência, SRPD21B1, calibre 4R36. Realmente tem toda a capacidade de 200 metros de mergulho. Então, vamos abrir aqui. Não tem a falar como é novo, né? Estou com todos os plásticos aqui. Só vou colocar ali no pulso rapidinho. E esse interessante, esse movimento, que ele pode ser tanto automático como acorde. O ponteiro dos segundos já começou a ter vida aí. E dá para reparar, pessoal, o ponteiro também dos segundos, parecendo aí, fazendo referência ao tubarão, que o ponteiro de óleo ficou justo em cima. Então, meio duro aqui. Aí na posição 2, não sei se dá para ver, que tem a barbatana do tubarão, na 8 o'clock. Não sei se dá para ver aí, deixa eu ver. Aí. Eu curti mais esse dial do que o do Manta. Eu acho que é mais sutil. Eu gostei mais dessa tonalidade de azul. Mais do que do outro e do Samurai, porque eu preferi os números no Bezel. Prefiro isso. Então, eu acho que esse aqui é um relógio mais completo. Vai mais com o estilo de relógio que eu queria adicionar na coleção. Então, estou bem feliz de ter um Seiko, o primeiro Seiko. Acho que está bem representado com o Turtle. Adorei a construção, a tonalidade de azul e o fato de ele ter um bom motivo atrás do relógio. Save the Ocean. Se eu fosse fazer um comentário, a minha única reclamação seria quanto à data. Essa aqui seria minha única reclamação, porque a data vem em português. Se eu ajustar ele em português, aí ela vai pular para terça-feira. Se eu ajustar ele em inglês e deixar aí, ele pula from Wednesday to Thursday. Minha única reclamação seria isso, porque eu gostaria, como estamos no Brasil, eu queria ter o português e o japonês. Eu não sei por que deixaram em inglês. Eu entendo que inglês é um idioma internacional. Mas é, eu queria ter a opção do português e japonês. Acho que isso seria mais interessante, mais particular, único e respeitando a origem do relógio. Bom, agora sim, sem plástico nenhum. Só para fazer um comentário sobre a pulseira. O relógio é super pesado. Nossa, adorei o peso do relógio. Realmente quero senti-lo no pulso para ver como fica, mas realmente bem pesado. A pulseira, eu gostei bastante da integração que tem com a caixa. Geralmente é um ponto muito preocupante essa inserção aqui, mas realmente está executada na perfeição. A pulseira, eu não sei, eu não gostaria... Precisaria ver, eu gosto de links em H, realmente é uma pulseira clássica. Eu achei ela bem lisa, parece que vai ser super cômoda. Bom tamanho, mas eu estou achando ela um pouco leve demais. Então, talvez eu procure alguma pulseira da Seiko que tenha um pouco mais de corpo, um pouco mais de peso, para poder acompanhar o melhor relógio. Não sei, o que vocês acham, pessoal? Deixa teu comentário sobre isso. Se alguém está assistindo que já tem Seiko, quais são as suas experiências com a pulseira? Como eu falei, esse aqui é o meu primeiro Seiko e essas aqui são as minhas primeiras impressões. Mas eu acho que a pulseira talvez seja um ponto fraco no relógio. Então, eu queria saber o que vocês acham. Bom, vamos pôr ele no pulso agora, ver como fica. Vou mostrar aqui. Acho que talvez ficou um pouquinho grande. Talvez eu tenha que dar uma regulada aqui embaixo na pulseira, porque ele ficou talvez um pouquinho frouxo só, mas nada que dois, três pontos a mais faça com que ele esteja perfeito. Realmente, o azul sensacional, essa textura, esse brilho, as diferentes tonalidades que ele dá na luz é impressionante. Realmente, uma profundidade incrível no dial. Bem, pessoal, é isso aí. Relógio já no pulso, já posso usar. Muito feliz com esse azul. Realmente, muito feliz com o relógio. Acho que vai ser uma ótima aquisição. Estou ansioso para usar ele e ver como ele se sente no pulso nos próximos dias. meses, anos, né? Então, muito obrigado, pessoal. Se você tem alguma pergunta em relação ao Seiko, a compra, qualquer dúvida, entre em contato comigo, deixa seus comentários aí embaixo. Se você curtiu o vídeo, por favor, deixa seu like. Se tem algum vídeo que você gostaria ver, quer que eu fale sobre alguma marca, por favor, deixa aí também, entre em contato comigo, que com certeza a gente se fala por aí. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.